Essa é uma área externa, o que a gente pode estar observando, então, nessa área externa? Foi deixar, então, restos de materiais de construção, porque esse estabelecimento em específico, que vocês estão vendo a foto, já estava com essa área externa, área interna, enfim, toda construída, e foi deixado o resto, então, de material de construção. Essa área externa, obviamente, não está, né, correta, porque não está devidamente limpa, sem material em desuso, sem lixo, seja o que for, então, pode estar favorecendo vários tipos de contaminação. Então, isso é uma não conformidade, não está certo, não está de acordo com o que as boas práticas pedem para nós. Olha, outro exemplo clássico, essa parte é a parte externa, então, que não é coberta, é onde chegam os caminhões, e eles estão fazendo o quê? Estão fazendo estoque de bebidas. Então, obviamente, é uma não conformidade, inclusive, essa empresa foi, sim, multada por isso. Um outro exemplo, eu cheguei no estabelecimento e eram ratos, então, eram ratinhos pequenininhos, né, filhotinhos, que estavam mortos lá na área externa. Então, se tem filhotinhos, tem rato morto, significa o quê? Que sim, está com o rato no estabelecimento. A gente vai ter que pensar em melhorar essa questão do controle de pragas, vai ter que chamar, realmente, uma empresa para intensificar, para, realmente, acabar com essa situação que é muito séria. E se você ainda não me conhece, meu nome é Paula Eloise, já segue esse perfil para ficar por dentro de tudo o que rola em RTI Consultoria de Alimentos.